Eu quero apresentar a vocês o professor Darley Dallagnol. Darley Dallagnol é professor no Universidade Federal de Santa Catarina, é professor no programa de mestrado e doutorado em filosofia na Federal de Santa Catarina, apesar de ele viver lá, como muitos gaúchos, ele na verdade é gaúcho, é gaúcho aqui da região da Serra. E Darley também estudou, como eu, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas fez o doutorado dele na Inglaterra, em Bristol. Dentre as coisas que o Darley estudou, uma delas é o problema do argumento da questão em aberto, em Moore, e também, antes ou depois, sobre Wittgenstein, tem inclusive um livro, que eu acho que vocês encontram no Cebo, que eu oriento meus alunos a procurarem o livro dele. Qual é o título do livro sobre Wittgenstein? Ética e Linguagem. Ética e Linguagem, que é uma boa introdução, não só uma introdução, é uma boa reflexão sobre Wittgenstein. E, além disso, o Darley também escreveu sobre bioética. É um dos filósofos brasileiros que resolveram se ingressar nessa área da ética prática e da bioética, mais especificamente, com uma publicação já muito boa. O Darley escreveu um pequeno, tem um livro que eu já também sugeri para os meus alunos, que é um livro pequeno, que se chama Bioética, ele é daquela editora, é pela Zahar, e que vem sendo incluído, inclusive, em vários, bom, na bibliografia de várias disciplinas de introdução à bioética. Tem um outro livro também, que é de introdução à bioética, cujo título é Bioética, eu acho, que é publicado pela... DPA, talvez esse seja mais difícil de achar, mas, hoje em dia, a gente encontra. E, além disso, mais recentemente, o Darley tem publicado bastante sobre o assunto, aqui no país, em revistas internacionais, o Darley, assim como eu também, é membro do GT de ética, já coordenou o GT de ética da Ampoft, e agora, recentemente, ele estava trabalhando, ele teve um período de pós-doutorado em Michigan, na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, agora, mais recentemente, teve na Universidade de Oxford, mas, no período que ele teve na Universidade de Michigan, ele também teve a oportunidade de conhecer uma área, um grupo que trabalha com bioética, e conheceu alguns casos específicos, casos emblemáticos, e, desde então, esse pós-doutorado já faz mais de dois anos, que você teve em Michigan. Em Michigan, não, faz uns 20 anos. É, mas o que eu sei, o projeto desse livro vem sendo gestado desde o período que estava na Universidade de Michigan, então, vem de uns 10 anos para lá. Então, de uns 10 anos para cá, o Darley vem pensando em uma proposta de uma teoria que, digamos, apresente de uma forma melhor os princípios que orientam a atividade, principalmente nisso que ele chama de bioética especial. Não sei se você vai comentar um pouco sobre as divisões da bioética, como ele aborda, mas uma das áreas é essa bioética especial, que trata, por exemplo, a bioética clínica, trata desses problemas que envolvem cuidado com os pacientes. o Darley teve essa experiência em Michigan, e, desde então, vem pensando sobre isso. E o resultado disso, mais recentemente, é o livro dele, até está na minha bolsa, eu vou pegar para mostrar para vocês o... O livro, se eu precisar, eu dou moreno. O livro... Cuidado... Cuidado e respeito em bioética. Que é em inglês, o livro, é uma produção em inglês, pela Cambridge Scholars Publishing. O livro é de 2016, então, recentemente, saiu agora. E o nosso objetivo aqui, aproveitando a vinda do Darley para uma banca de doutorado, que recém terminou, é também oferecer a oportunidade de vocês conhecerem, pelo menos em linhas gerais, qual é a proposta, a visão geral que o Darley está apresentando nesse livro e, enfim, sobre a bioética. Então, esse é o trabalho, por isso que Cuidado e o Respeito em Bioética é o título da palestra, é o título do livro também, Care and Respect in Bioethics. Enfim, vou deixar vocês à vontade para ouvir o Darley. E, depois da apresentação que ele vai fazer, a gente abre para vocês fazerem perguntas e a gente poder fazer um debate com ele. Darley. Bom, boa noite, então. Gostaria de agradecer ao Marco pelas palavras de introdução, de apresentação. Agradecer vocês pela presença aqui numa sexta-feira à noite, para a gente pensar um pouquinho sobre alguns temas de bioética. Sei que é uma satisfação também encontrar os colegas aí da Unicinos. Desde em quando venho, participo de alguma banca, de algum evento. e é um local que eu me sinto bastante à vontade, retornando ao meu país aqui. Como o Marco disse, eu sou aqui próximo de Caxias do Sul, de Nova Prata. Bom, eu vou tentar, não sei muito, tentar apresentar brevemente as ideias principais do livro, que, como o Marco salientou, eu venho amadurecendo, assim, nos últimos dez anos, eu tenho algumas publicações de bioética anteriores, mas elas têm uma perspectiva um pouquinho diferente. Então, eu espero falar uns 30 minutos, no máximo mesmo, para ter um tempo interessante para a gente conversar, dialogar, discutir aí, responder perguntas, ouvir os comentários de vocês e assim por diante. Bom, então, eu gostaria de começar com uma tentativa de caracterizar o problema que tem me ocupado, assim, nos últimos anos. Que pode ser colocado, lembrando até o título do livro aí, como uma espécie de tensão entre, por um lado, cuidar de alguém, de um indivíduo vulnerável, de uma pessoa, e, por outro, respeitá-la. Prima fátia, essas coisas deveriam andar juntas, mas nem sempre é o caso. E, de tal forma que não é implausível a gente falar de cuidados que não são respeitosos. Então, eu vou logo mais reconstituir a história de um bebê, que o Marco já adiantou, e vou apresentar algumas considerações que mostram como o cuidado pode ser desrespeitoso. Então, a minha preocupação de fundo foi sempre compreender esse problema exatamente, como é que essas tensões entre cuidar e respeitar surgem, de tal forma que, muitas vezes, o cuidado degenera em algo desrespeitoso. Por exemplo, o paternalismo é um desses fenômenos. E, ao mesmo tempo, propor as condições sobre as quais a gente pode e deve cuidar de alguém respeitosamente. Então, o objetivo central desse livro é propor um novo conceito, conceito de cuidado respeitoso, que se refere a uma atitude que, em geral, pesquisadores que fazem pesquisas experimentais com seres humanos ou profissionais da saúde, ou mesmo nós, no nosso dia, dia quando cuidamos dos nossos filhos ou de pessoas idosas, com Alzheimer, coisa assim, deveríamos ter. Então, a referência do conceito que eu quero construir, cuidar do respeitoso, é uma certa atitude, que eu considero a atitude fundamental que a gente via, enfim, cultivar na própria bioética. Então, há várias maneiras de caracterizar essas tensões. A gente pode, por exemplo, pensar nas ciências da saúde, em especial na medicina, como uma espécie de choque da tradição hipocrática que predominou no Ocidente por 2.300, 400 anos, guiada fundamentalmente pelo princípio da beneficência ou pelo ideal da beneficência, versus uma moralidade que surge na modernidade, que valoriza a autonomia individual, a autoimposição de regras e que pode se contrapor e se chocar, então, com essa moralidade baseada no juramento hipocrático. De tal forma que, tradicionalmente, os profissionais de saúde não precisavam esclarecer aos pacientes, aos sujeitos de pesquisa, as condições do quadro clínico, da doença. Eles podiam agir de forma autocrática e tomar os procedimentos que achassem necessários. Hoje, essa visão é bastante problemática. Ela pode levar ao paternalismo, a erros médicos e, muitas vezes, degenerar em conflitos que acabam em tribunais. Uma outra maneira é contrapor modelos de ética normativa para a gente entender essas tensões entre cuidar e respeitar. Então, talvez você já tenha ouvido falar, existe uma corrente na ética normativa hoje chamada a ética do cuidado. Ela surgiu nos anos 70, 80, nos Estados Unidos, com pesquisas que vieram primeiro da psicologia, sobre desenvolvimento moral, com a Gilligan, que identifica uma espécie de voz feminina fundamental, que seria a do cuidado, que priorizaria as relações pessoais, a noção de responsabilidade e assim por diante, e que, supostamente, se contraporia a uma moral tipo masculino, baseada em princípios universais, com preocupações centradas em direitos e assim por diante. Então, essa ética do cuidado, ela acabou gerando uma espécie de separação, de dicotomia, e muitos pensam que, de fato, existe uma moral associada a um gênero e outra moral associada a outro gênero, embora a própria Gilligan, como eu vou pretender mostrar no finalzinho, não pensasse exatamente assim. Existem outras formas, eu coloco umas quatro, cinco formas de reconstituir como se dá, então, essa tensão entre, por um lado, cuidar e, por outro, respeitar. Então, o problema é esse. O problema é que, se a gente não equacionar de forma satisfatória essas duas noções, a gente pode ter um certo tipo de problema, digamos, nas ciências da saúde, no nosso cotidiano e assim por diante. Bom, a minha hipótese, então, em relação a esse problema, é desenvolver um instrumental filosófico, particularmente uma epistemologia moral, que eu já vou comentar as linhas gerais, que dê subsídios para mostrar como e quando o cuidado pode e, de fato, deve ser respeitoso. Então, no fundo, eu quero criar esse conceito e ele vai ser, vai ter o suporte, digamos, a base dele, é uma nova epistemologia que, aí sim, essa eu desenvolvi, foi a pesquisa minha do primeiro pós-doutorado em Michigan, foi mais na área da metaética, foi onde eu desenvolvi os conceitos fundamentais dessa nova epistemologia que eu chamo cognitivismo prático, que eu já vou comentar. Então, a hipótese é que nós devemos desenvolver um saber como cuidar a saber respeitosamente. Então, isso eu rendaria no conceito de cuidado respeitoso que é a minha proposta. Bom, eu vou agora, então, tendo caracterizado o problema e a hipótese que eu vou desenvolver, eu gostaria de apresentar para vocês um caso, no livro eu estudo três diferentes casos, um lá em Michigan, de um bebê extremamente prematuro, outro de um bebê extremamente prematuro também no HU, da UFSC, e, finalmente, no ano passado eu estudei mais um caso lá na Inglaterra, para mostrar o quê? Que, de fato, há uma lacuna hoje quando se discutem os fundamentos da bioética e ela tem a ver com essa epistemologia inadequada que a gente tem, que, supostamente, a minha teoria metaética deveria dar conta de mostrar como o cuidado pode ser respeitoso. Então, brevemente dito, o caso, o primeiro caso que eu estudei é o seguinte caso, nasceu uma bebê, se chama Amy Rose, se vocês forem no Google e colocarem Amy Rose Story, vai abrir um blog da família que vai dar a perspectiva deles sobre o caso. ela nasceu com 22 semanas e meia, 23, no limite da viabilidade, num hospital de uma cidade lá, pequenininha, depois, por causa de sangramento no cérebro e outros problemas, ela foi para a Universidade de Michigan, que tem uma UTI neonatal mais sofisticada, de ponta, para implantar, por exemplo, catéter, para dar vazão ao sangue, que poderia pressionar o cérebro e tal, e ela foi passando por uma série de procedimentos, sendo mantida viva, até que um belo dia foi diagnosticado uma doença potencialmente fatal, interoculite necrotizante, que é a morte do intestino fino, que teria já comprometido dois terços do intestino fino, e a perspectiva era de que não tinha procedimento algum para salvá-la, nem uma cirurgia para retirar parte do intestino fino, nem eventualmente um transplante, coisas do género. Bom, então, quando a equipe médica constatou isso, ela disse, o que nós podemos oferecer é cuidado paliativo, e a família no fundo aceitou, sem de fato entender exatamente o que nesse caso estava sendo proposto, e depois de alguma semana, mais ou menos de uma semana, ela descobriu via blog, via comentários, que a equipe médica poderia estar retirando suporte vital, alimentação, e tal. Aí ela entrou em contato com a equipe médica, com o hospital, e de fato descobriu o que era isso, ela não tinha entendido o que era isso que estava sendo proposto, entrou em conflito, procurou mil alternativas, como todo pai e toda mãe faria, e tal, e estranhamente então a equipe médica negou-se a de fato permitir uma segunda opinião, quer dizer, uma transferência para um outro hospital, o comitê de ética referendou essa decisão, e tal, e entraram em conflito, foi acabar no fórum da cidade. Então, vocês podem ler a história, e ela está disponível lá, eu gostaria de mencionar algumas coisas que mostram que o cuidado foi desrespeitoso. Por exemplo, a própria equipe médica, não necessariamente o pediatra, mas assistente social, não explicou numa linguagem clara exatamente o que era proposto, cuidado paliativo, quer dizer, não necessariamente o cuidado paliativo leva à retirada do suporte vital. A família foi desrespeitosa, se vocês olharem os comentários, eles tratam os residentes como médicos de segunda categoria, eu acho que o comitê de bioética do hospital foi desrespeitoso quando fez a segunda reunião por telefone, não reuniu, não discutiu o caso, só consultou os membros, o hospital de um modo geral foi conivente e desrespeitoso quando ele impediu a transferência para um outro hospital, Pittsburgh, por exemplo, estava considerando a possibilidade de um transplante do intestino fino todo, caráter experimental, e o fórum foi desrespeitoso porque o juiz de plantão não tomou uma decisão imediata de voltar a alimentar a bebê, se ela tinha uma perspectiva segundo um outro hospital de ser salva. Bom, o caso para mim, eu levanto uma série de questões, outras no livro, para mim ele ilustra algo que parece implausível, que é o seguinte, o cuidado pode, de fato, ser desrespeitoso. Bom, então eu repasso no livro as teorias vigentes, não vou comentar muito, começo com a teoria bioética predominante que a gente adota no Brasil, que é a base da resolução 466, agora do Ministério de Saúde, que diz que toda pesquisa científica envolvendo os seres humanos tem que seguir os quatro princípios de respeito pela autonomia do paciente, do sujeito de pesquisa, a não-maleficência, a beneficência e a justiça. Então, sem explicitar muito, eu faço uma apresentação dessa teoria mais detalhada no livrinho chamado bioética, que tem língua portuguesa. Para mim, o grande problema dessa teoria, ela, primeiro, é metaético, porque ele é uma teoria intuicionista, no sentido John Rawls, quer dizer, há uma pluralidade de princípios, não há um princípio moral único e não há ordem hierárquica entre os princípios. Então, a aplicação de um ou outro princípio em diferentes casos pode levar a um casuísmo, pode levar a uma certa arbitrariedade, no sentido que aplica àquilo que talvez seja mais intuitivo para o profissional da saúde. No Brasil, em geral, a gente tende a ser, a agir mais por questões de beneficência, os americanos tendem a respeitar mais a autonomia individual, entende? Então, tem uma série de problemas. O problema maior é que os autores desse livro, que é considerado um dos clássicos da bioética, reconhecem explicitamente que a aplicação dos princípios pode levar a dilemas morais genuínos. Então, diferentemente de um dilema moral aparente, eles não têm solução. Então, existiria uma certa arbitrariedade mesmo na aplicação. Eu discuto outras teorias que tentam resolver esse problema. Então, uma delas é do Pelegrino que dá maior peso para o princípio da beneficência. Reformula a tradição hipocrática, baseada na beneficência, pensando que, enfim, deve-se, de alguma maneira, incorporar um respeito pela autonomia também. Então, ou ao menos obter a confiança do sujeito de pesquisa de um paciente. Eu acho que essa teoria tem um problema que ela não consegue superar o paternalismo. Então, mesmo que a gente diferencie entre paternalismo fraco e forte, o fraco ela permite, e isso, para mim, já é um problema para a teoria. Depois, eu discuto a outra alternativa, que é da prioridade ao princípio da autonomia, que é o Engelhardt, por exemplo, o bioticista no mundo todo mais conhecido, que defende, a teoria dele é chamada autonomismo, que levam, no meu entendimento, essa é uma crítica que se faz, a um certo tipo de individualismo. Para mim, o problema maior é que pode levar a uma certa indiferença. Assim, no sentido que a gente, se a gente sempre respeita o que o outro quer, a gente pode, e como Kant diz, o respeito é uma força repulsiva, ele nos mantém à distância de alguma forma. Bom, eu discuto outras alternativas, se a gente tem que incluir algum outro princípio ou não, eu, de alguma forma, abandono isso e trato daquelas duas teorias que eu acho que são, na ética normativa, como eu citei, importantes, que são a perspectiva de uma ética do cuidado e de uma ética do respeito universal. Não vou comentar muito isso, porque eu acho que nos levaria longe demais a apresentação de cada uma delas. Eu identifico alguns probleminhas e, então, começo a trabalhar a minha hipótese. Quer dizer, a minha hipótese é que a filosofia tem que ser guiada, quando discute problemas bioéticos, por uma epistemologia moral diferenciada e que a gente precisa reanalisar o conceito de cuidado e de respeito. Então, esse é um terceiro ponto que eu gostaria de salientar. Eu elaboro, isso está basicamente no capítulo 5 do livro, o que eu chamo de cognitivismo prático. É a ideia de que a meta ética até agora, em termos de epistemologia moral, discutiu muito demais se existe conhecimento moral ou não, ou se os nossos juízes morais são só expressões de sentimentos subjetivos e coisas assim, pressupondo que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Se vocês fazem teoria de conhecimento, vocês aprendem isso, essa é a teoria, definição tradicional de conhecimento. Quando a gente tem uma crença justificada numa proposição verdadeira, a gente sabe certas coisas. Bom, mas não é o único tipo de conhecimento que existe. Essa definição pode ser boa para o conhecimento que vamos chamar proposicional. E existem outros tipos de conhecimento. Quando a gente aprende, por exemplo, pequenininho, a caminhar ou andar bicicleta ou a nadar, etc., a gente não vai tendo uma série de informações sobre proposições verdadeiras que a gente, no final das contas, tem que acreditar. A gente vai fazendo certo tipo de treinamento. A gente é, ou a gente imita comportamentos, ou a gente é adestrado a repetir certas coisas. De tal forma que a gente adquire capacidades. Então, inspirado um pouco no Wittgenstein, que você também, principalmente o segundo, que diz que o saber ora se aparenta compreender, ora ser capaz de, eu utilizei a noção de capacidade como uma das condições necessárias para esse tipo de conhecimento que eu chamo saber como. a outra é ser treinado, a outra é introjetar certos padrões normativos, certas normas que estabelecem o que é correto ou não. De tal forma que a nossa capacidade ela é então teleguiada por uma certa noção normativa também. Então, a gente pode ter uma capacidade mais afinada com aquilo que a gente pode considerar padrão ético ou não. bom, sem entrar em maiores detalhes, então eu redefino o conhecimento moral, abandonando a ideia de que é o conhecimento só proposicional, dizendo, vamos abandonar o eixo referencial comum da discussão cognitivismo, não cognitivismo, e vamos pensar no conhecimento moral como uma subespécie de saber como. Então, obviamente, eu preciso aí também discriminar o que é um saber como não moral, de um moral, saber como nadar não tem implicação ética nenhuma, então eu introduzo uma tese de, na verdade, duas, uma de que o conhecimento moral é uma expressão de uma valoração intrínseca, que foi objeto do meu doutorado, então, sempre que a gente pensa em comportamento moral, a gente está diante de um fenômeno que eu acho que a gente pode caracterizar muito bem em termos de um conhecimento intrínseco. O altruísmo seria isso, mas eu não quero me comprometer só com isso, porque eu acho que o autocuidado e o autorrespeito são valorações intrínsecas e não é comportamento altruísmo. E a segunda tese de saúde é que a valoração intrínseca, no caso da moralidade, ela se sobrepõe às outras valorações intrínsecas, que podem existir na estética também. Então, com isso, eu vou dando corpo a uma teoria epistemológica da moralidade, que eu chamo de cognitivismo prático. A ideia central mesmo é, sim, existe conhecimento moral, ele é um subtipo de saber como, e o saber como moral sempre pressupõe uma valoração intrínseca, no caso do cuidado de um sujeito vulnerável. Bom, tem outras questões relacionadas com a objetividade desse conhecimento, que a gente poderia discutir, o modo de justificação, se é falibilista, fundacionista, eu não vou entrar aqui, talvez no debate se possa voltar a isso. Uma certa teoria da verdade, que eu acho que dá para associar normas, que é a teoria da verdade como coerência e não como correspondência, apenas e tal, não vou entrar. Bom, tendo essa epistemologia moral mais ou menos formatada, então, que eu venho desenvolvendo desde 2006 em diferentes artigos, ora discutindo só isso, ora aplicando, eu fui reanalisar o conceito de cuidado e de respeito, para discutir fundamentos de bioética, que é o tópico aqui nosso. Também, sem entrar em muitos detalhes, eu recuso o conceito de cuidado que tem na ética do cuidado, por exemplo, da Nodkins, ela apresenta uma análise conceitual, quer dizer, se pergunta quais são as condições necessárias e suficientes para dizer que um indivíduo A cuida de B, eu considero a análise dela equivocada, porque é circular, porque não tem muitas cláusulas, por exemplo, ser reconhecido que você está sendo cuidado, seria uma dessas condições, eu acho que ela não é uma condição necessária, e faço a mesma coisa com o conceito de respeito. Então, grosso modo, eu apresento o conceito de cuidado da seguinte maneira, um indivíduo A, uma pessoa A, sabe como, prestem atenção, sabe como cuidar de B, sei somente se, primeiro, ela simpatetiza com B, aí tem a noção de simpatia no sentido riumiano, desempenha um certo papel, a segunda condição é que o bem-estar de B precisa de alguma atenção, e finalmente a terceira condição é que A beneficie B por ela mesma, quer dizer, pelo bem-estar de B, então aí está a valoração intrínseca. Faço o mesmo com o conceito de respeito, então me pergunto sobre que condições necessárias e suficientes B, A, vamos contar com o mesmo, o indivíduo A sabe como respeitar B, a primeira é que ele reconheça B como pessoa, a segunda é que é uma tese sobre a pessoalidade, a pessoalidade é ser um agente portador de direitos e deveres, e a última condição é que A então defira aos direitos de B cumprindo as obrigações por B, por aquela pessoa mesmo. Eu sei que assim abstratamente é difícil compreender, eu tenho isso publicado num artiguinho, se vocês tiverem interesse em dar uma olhada, se chama Cuidar e Respeitar Atitudes Fundamentais da Bioética que é publicado pela revista Bioeticos, lá de São Paulo. Então, de novo, se for no Google, está lá, é só baixar o artigo, tem análise conceitual do cuidado, análise conceitual do respeito e tem a proposta que eu vou apresentar agora para vocês oralmente, quer dizer, o que é o cuidado respeitoso, então? Seria aquele cuidado que um individual mostra que tem quando ele sabe como cuidar de B satisfeita as seguintes condições, ele não apenas simpatetiza com a condição de B, mas a reconhece B enquanto pessoa. Então, não é só a condição de simpatetização que vem pelo cuidado, porque o cuidado pode ser paternalista. É também a necessidade de reconhecimento da pessoalidade. E quando isso não ocorre, é que o cuidado pode ser desrespeitoso. A segunda condição é que P, quer dizer, a pessoa tem, é portadora, de direitos e obrigações, entre as quais o direito a uma assistência, a ser cuidado, por exemplo, na sua saúde. E a última condição é que, enfim, A, beneficie B por ela mesma, por essa pessoa mesma, para garantir, então, que haja o elemento do cuidado, quer dizer, que B que a cumpre, cumpra a obrigação de prestar assistência ao bem-estar de B. Então, isso também vocês não precisam anotar, a gente pode discutir, eu posso esclarecer melhor, se for o caso, na discussão. a ideia por trás de todo esse modelo analítico, digamos, dos conceitos de cuidado, respeito e a proposta de um cuidado respeitoso é bastante simples, digamos, eu poderia traduzir para vocês da seguinte maneira, alguém sabe como cuidar respeitosamente de um indivíduo vulnerável quando ele, de fato, incrementa ou mantém o bem-estar daquele indivíduo vulnerável, porque isso é um direito, que o indivíduo tem, então, o indivíduo está cumprindo a obrigação em relação ao direito do outro sem infringir outros direitos, que poderia, por exemplo, levar a um desrespeito, como o caso da bebê, agora, deixa eu voltar ele para ilustrar melhor, quer dizer, o cuidado paliativo estava sendo oferecido, isso tudo bem, pode ser uma condição, mas há uma infração a outros direitos, por exemplo, o direito, não do bebê, claro, mas dos pais, que são os representantes legais, de compartilharem as decisões do que deve ser feito em relação ao bem-estar do filho deles. Então, inclusive, nos Estados Unidos, isso é uma exigência legal, desde 1991, tem o chamado Self-Determination Act, quer dizer, é uma lei que obriga todo profissional da saúde a respeitar a visão que o próprio paciente tem daquilo que é constitutivo do bem-estar dele. Bom, então, aí vocês têm o conceito, se vocês quiserem. Esse conceito, então, se refere a uma atitude, o cuidar respeitosamente já denota que é uma atitude, que eu penso que deve ser cultivado, desenvolvido como um dos fundamentos da bioética. O suporte é essa epistemologia moral que eu disse que é baseada não na ideia de que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada, mas que o conhecimento está mais para uma capacidade adquirida de introjetar normas, padrões normativos e segui-los a tal ponto que a gente devolve capacidade, capacidade de cuidar de alguém respeitosamente. Bom, então, grosso modo, é isso, esse aqui foi o projeto de pesquisa, o modo como eu fui levando adiante, compatibilizando metaética e bioética, discutindo casos para ilustrar sem cair num casuísmo e, enfim, tendo como pretensão final apresentar uma espécie de redefinição dos fundamentos de bioética a partir desse conceito de cuidado respeitoso. Agora, se vocês perguntarem, vocês vão ter outras perguntas, quais são as vantagens do meu enfoque em relação às outras abordagens? Eu já citei problemas do principialismo que está na base da legislação brasileira, ele gera dilemas e não tem vergonha disso, se são dilemas reais e eu acho que isso é suficiente para a gente deixar quase a teoria de lado. Já falei do paternalismo do modelo do Pelegrino, da beneficência na confiança e já falei da indiferença que leva o, para lembrar do nosso amigo Josenir, o individualismo exacerbado. Leva uma indiferença, a indiferença é o que eu acho que é um dos problemas. bom, então, além disso, eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que a minha perspectiva tem muitas outras vantagens, por quê? Ela não gera dilemas reais. Eu procuro mostrar a congruência dessas atitudes, do cuidado e do respeito numa atitude única, então, eu, no fundo, simplifico as coisas. acho que tem um ganho teórico porque na ética normativa também a gente tem modelos diferentes de teorias e eu estou superando aí a dicotomia ou eu vou até mais longe, utilizo um pouquinho o Parfit e penso numa teoria tríplice que a gente pode elaborar, quer dizer, eu acho que a minha teoria é compatível com o consequencialismo, com certas versões de deontologia e com a ética do cuidado que é uma espécie de representante aqui da ética de virtudes. A vantagem que também eu vejo é que, enfim, na formação de um cientista que faz experiências com seres humanos ou de um profissional da saúde, não há necessidade de decorar um monte de princípios, um monte de regras. o meu conceito subsume em si aquilo que é fundamental, que é exigido moralmente nessas condições e se refere, como eu disse, a uma certa atitude. Tendo essa atitude, os atos particulares dos cientistas que trabalham com seres humanos, porque é disso que nós estamos falando aqui na bioética e profissionais da saúde em geral, não teriam problemas, por exemplo, judiciais, como teve a equipe que cuidou do bebê extremamente prematuro que eu falei, que acabou no fórum. Então, tem uma certa simplicidade teórica a minha abordagem. Bom, e, além disso, eu proponho no livro uma certa redefinição do papel dos comitês de bioética, que, em geral, tem uma grande polêmica sobre o que eles devem fazer. Uns acham que eles podem ter uma função de revisão de casos, outros não são um papel educativo, e aí eu defendo que a função essencial é exelar para que o cuidado seja, de fato, respeitoso. Bom, então, para encerrar essa minha pequena apresentação, que serve como um pontapé inicial para a nossa discussão, eu gostaria de dizer, parafraseando o Kant, que o cuidado sem o respeito de fato é cego, quer dizer, ele leva ao paternalismo, algo que a gente tem que evitar, o respeito sem o cuidado é vazio, quer dizer, ele leva à indiferença, e a forma de a gente superar isso tudo é ter um cuidado respeitoso, que não é nem vazio e nem sério. Então, é isso, obrigado por enquanto. Não foi um pedido para bater palma, era o pessoal, acabei. Bom, vamos lá, pessoal, vamos conversar com o Darley, então. Guilherme, não está funcionando? Ele vai abrir lá. Ah, tá. Alô, Boa noite, professor, muito boa palestra. Semestre passado, eu e alguns colegas tivemos uma cadeira de meta ética com o professor Marco, e eu me interessei um pouco sobre o estudo do Moore e o intuitivismo dele, eu acho que é intuitivismo, e uma das minhas dos resultados que eu encontrei ali é que ele não explicava muito bem como que tu tinha essa intuição de resolver o caso prático e esse cognitivismo prático que o senhor desenvolveu ali, eu acho que foi muito bacana, assim, a estrutura toda de como que a gente entende o momento da ação, mas desenvolvendo esse trabalho eu senti também, assim, num momento que, por exemplo, o senhor acha uma dificuldade ou uma limitação na pura norma, o senhor também desenvolve uma teoria que está baseada num cognitivismo prático que nós temos naturalmente, etc., mas a minha pergunta era a seguinte, isso não desemboca num campo prático, assim, também, isso ainda não precisa de uma força, por exemplo, tá, esse profissional, ele, de onde que ele tira essa prática de cuidado, sabe, por exemplo, eu quando estava desenvolvendo o trabalho, opa, quando, é porque daí ele fica muito alto, eu quando estava desenvolvendo o trabalho, eu, Diego, abaixa aí, eu senti, olha só, na minha ingenuidade, que o argumento, ele desembocaria, por exemplo, na criação de uma escola prática, entendeu? Onde esse sujeito que vai trabalhar no hospital, ele primeiro passasse por toda uma educação prática. prática. Então, eu acho que para sustentar uma teoria assim, cognitivista prática, deveria ter todo um sistema de suporte para uma pessoa poder ter isso, sabe? Eu queria saber um pouco mais se o senhor pensou nisso, se o que, né, eu não desenvolvi muito essa ideia, assim, mas eu fico curioso por saber. De fato, é extremamente importante a gente sempre saber desde onde fala, e eu acho que da perspectiva de um filósofo, os fundamentos daquilo que ele quer propor, eles, no caso nosso aqui, que trabalhamos com ética, bioética, exatamente são fundamentos metaéticos. Então, claro, eu fiz a minha tese de doutorado sobre Moore, e você tem razão em dizer que ele tem um problema na teoria dele, de explicar como, enfim, se dá a intuição de certas categorias morais e tal. Tem várias coisas que eu concordei e que eu discordo, então, acho que aí a gente poderia até fechar nesse ponto, né, de crítica a Moore. Tem várias coisas que eu concordo com o Moore, que é, o Marco também no início mencionou isso, ele é famoso pelo argumento da questão aberta ou da falácia naturalista. Eu acho que o Moore, de fato mostrou que categorias morais como bom no sentido moral, correto, justo, são indefiníveis em termos naturalísticos ou metafísicos. Quer dizer, isso defende a autonomia da ética enquanto projeto de investigação filosófico. Eu acho isso certo. Acho que dá para associar com a lei de Hume e fazer uma série de outras discussões. Eu acho isso certo. A dificuldade dele foi, bom, como nós chegamos a esses conceitos. Bom, por quê? Porque, além de tudo, ele caracterizava bom ou correto, principalmente bom no princípio, depois ele mudou, ele disse que, por influência do David Ross, também correto, seria indefinível, não analisável, etc., porque isso se referiria a uma propriedade simples. Então, acho que isso é problemático. Primeiro, porque ele tinha uma concepção de meta teórica, digamos, do que é definir algo muito estranho. Então, dá para abandonar isso, sem problema. E o segundo ponto é um pouquinho mais delicado. Quer dizer, ele, você tem toda a razão, Guilherme, tinha problemas para explicar como nós intuímos essas propriedades simples, da bondade. Agora, isso merece uma boa discussão pelo seguinte, porque, se a gente recusa que chegamos, não a bom simples, mas vamos supor um princípio ético, nem a partir da observação empírica e tal, nem por uma revelação divina, a gente vai se perguntar, bom, mas como chegamos a eles. Aí, na minha tese, eu fiz essa distinção entre uma intuição, como, por exemplo, a gente encontra na ética Nicomacheia, já de apreensão de primeiros princípios, que é uma capacidade de chegar a primeiros princípios. Então, se eu dissesse a você assim, olha, é sempre errado qualquer ato que produz uma maior quantidade de malefícios do que de benefícios. você intuiu esse princípio, vamos supor, não é? Você não precisou observar todos os tipos de danos do mundo, não foi uma revelação divina, no entanto, você intuiu esse princípio. Então, muitos, o Roger Crispi, é um desses filósofos, eles defendem que há-se um tipo de intuicionismo normativo que só diz o seguinte, nós temos em nós uma faculdade de apreensão de primeiros princípios, que é uma tese aristotélica, está lá na ética de qualquer. Não precisa ser cartesiano, associar essa tese infalibilidade. Você pode ser, pode achar que esses princípios, mesmo que eles sejam intuíveis, porque eles não são observáveis e nem revelados, eles são falíveis, a gente pode ter novas intuições de outros princípios e corrigir os princípios. Bom, só um detalhezinho, isso é diferente do intuicionismo que eu mencionei da teoria predominante da bioética, porque ali é mais o sentido do Rawls e do John Rawls. Há uma pluralidade de princípios e não há uma ordem hierárquica entre eles. Então, esse princípio eu recusei, essa compreensão de intuicionismo, vamos chamar Rawlsiano, eu recusei. Eu acredito, como Parfit, na possibilidade de um princípio de uma teoria tríplice, que englobe elementos deontológicos, consequencialistas e formalmente falando de uma ética de virtudes. Então, eu tenho uma espécie de primeiro princípio ali no livro, também, na ética normativa. Então, esclarecendo, eu recuso o intuicionismo do tipo Rawlsiano, mas aceito uma espécie de intuicionismo normativo, quer dizer, nós temos uma faculdade não infalível, não é cartesiana, de chegar a apreender princípios. Bom, por quê? E aí você tem razão, o cognitivismo prático, ele trabalha com a ideia de que, enfim, o saber como é uma introjeção de princípios, de regras. Então, se você prestou bem atenção, a segunda condição, a primeira é ser treinado a fazer algo, a segunda é, isso é constituído por normas, normas, sim, no sentido bem amplo. Pode incluir princípio, no sentido estrito, mas pode, isso é importante para mim, pode incluir o modelo de uma pessoa virtuosa como padrão de comportamento, formalmente falando. Isso também é uma norma, uma pessoa que tem frônesis, por exemplo. então eu não tenho uma concepção, digamos assim, legalista de princípios. Por isso que foi importante, e aí você tem toda a razão, associar o cognitivismo a essa manutenção de uma ideia de norma, mas não pura e simplesmente regra, de apreensão de primeiros princípios e tal, porque eu substituo o intuicionismo da teoria predominante pelo meu cognitivismo prático, para resolver os problemas. Agora, as outras questões, eu vou ser um pouquinho mais breve, elas apontam na mesma direção, quer dizer, como justificar esse dever de cuidar respeitosamente e como cultivá-lo, digamos, ou coisas assim. Então, a justificação vem, no meu caso, pelo que eu chamei de princípio primeiro da ética normativa, que diz que a gente deve aplicar aquelas normas que trazem as melhores consequências e que, portanto, podem ser universalizadas e que não seriam recusadas por uma pessoa virtuosa. O exemplo do princípio que eu te dei, para mim, é um desses princípios. Ele pode ser aceito por um deontologista, não seria recusado por alguém que tem frônesis, por exemplo. Então, a justificação do dever de cuidar vem disso, porque, Guilherme, o importante também, eu não tive tempo, é diferenciar cuidado natural e cuidado ético. Então, o pessoal que trabalha com a ética do cuidado faz isso. A gente pode dizer que quando, a gente pode dizer que elefantes cuidam dos elefantinhos, na cria quando nascem, a gente pode dizer que uma mãe cuida naturalmente do filho e assim por diante. Esse cuidado natural, talvez ele seja só guiado pela simpatia, pela simpatetização, no sentido do Hume, que é compartilhar sentimentos, sejam positivos, negativos, emoções, imediatamente e não voluntariamente. Para o Charles Darwin, todo animal social faz isso, não só os humanos. Para o Hume também, eu acho que se pode dizer, embora ele tenha um alcance limitado. Então, eu coloco isso como condição necessária do cuidado, valorizando sentimentos, morais, mas para mim ele não é suficiente. Então, quando aparecem as outras condições da pessoalidade, ser portadora de direitos e obrigações e a condição de que o indivíduo cumpra a obrigação em relação a quem tem o direito de ser cuidado, aí a gente já está caminhando em direção ao cuidado moral. Não é esse cuidado natural. Então, para mim, o cuidado natural, ele existe, é um fenômeno tranquilo, mas nós estamos falando do cuidado no sentido moral, onde a gente pode falar de obrigações. Por quê? Porque, teria várias coisas a dizer, mas a principal para responder a sua pergunta é essa. Quando a gente pensa em um cientista que está fazendo pesquisas, por exemplo, agora a pílula do câncer, eu li hoje na Folha de São Paulo que finalmente foi suspensa, foram suspensas as experiências e tal. Isso, isso, foram suspensas, por quê? Porque se constatou que não é eficaz e, pasmem, não tinham sido feitas as experiências necessárias para começar a usar no ser humano. Para mim, isso é uma evidência clara de que há um cuidado que é desrespeitoso. Se a gente pudesse pensar num cuidado respeitoso, ele teria que ser praticado por profissionais que cumprissem as obrigações. Porque um cientista, e o perigo na bioética é só falar de ética médica e não é o caso, quando a gente trabalha com bioética, são experiências científicas envolvendo os seres humanos. Muitas são feitas na medicina, em caráter experimental, mas não só. Então, esses profissionais, por isso que eu chamo de bioética especial, para diferenciar de uma bioética global, holística e tal. Esses profissionais estão sob o juramento de cumprir certas obrigações. E aí, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer, bom, se é esse profissional, ele está sob o dever de. Então, nós estamos falando de cuidado moral. Esse indivíduo está sob a obrigação de cuidar. Para terminar, fui longe, mas as questões foram boas. O cuidado natural, ele tem problemas. A gente tem muitas explicações para dizer por que uma mãe abandona numa caixinha de papelão na rodoviária o filho. Cuidado falha, natural falha, tem um alcance limitado. Esse supostamente não pode, porque nós estamos falando de uma outra coisa, quer dizer, de profissionais que estão sob o juramento de agir em benefício da outra pessoa. Aí, eu não saberia, até o Marco pode me ajudar nisso, o que precisa para cultivar pessoas, quer dizer, educar pessoas, treinar pessoas, profissionais da saúde, mas não só, de todas as áreas, da enfermagem, da medicina, da educação física, psicólogos, ou todo profissional que faz pesquisa com seres humanos, que não é da área da saúde, por exemplo, antropólogos, a desenvolver essas atitudes. No meu caso, a atitude que eu acho a mais legal, que é o cuidado respeitoso. Então, eu não sei, aí você poderia dar um testemunho de como na medicina, não sei se uma disciplina de bioética na medicina faria isso, eu sou meio cético, acho que tem que ser ao longo, o curso de medicina da UFSC, ele é por módulos, não tem disciplina, ao longo do curso, por todos os profissionais envolvidos e tal, e aí eu acho que a discussão é grande, mas eu acho que você tem razão, precisa de algo assim, para quê? Para evitar o cuidado desrespeitoso. desculpe, eu me alonguei, mas foram muitas perguntas numa só. Eu tenho comentários sobre isso, mas pode passar para ti primeiro. Boa noite, professor. Está ligado? Eu teria duas perguntas, na verdade, a primeira seria sobre a motivação, na verdade, dos agentes também. tu estarias embasando esse cuidado respeitoso num aspecto mais sentimentalista ou ele seria ainda racionalista por os agentes estarem acatando um princípio intuído, como eu acredito que foi o caso que o senhor falou? E a segunda pergunta seria, aí fugindo um pouquinho do assunto, entrando na descrição que tu deste de Rawls, dele ser um intuicionista, em qual sentido seria isso e nos princípios não terem uma ordem hierárquica? Eu não sei se eu estaria entrando demais na meta ética e se talvez não seja uma descrição daí da bioética, dele ser um intuicionista, porque eu sempre vi o Rawls como um coerentista ou um construtivista que tem uma ordem lexical dos princípios que ele traz. Então, seria isso, por exemplo. Sim. Eu posso começar com a última, que é a mais simples. Eu, quando disse que é no sentido do Rawls, é no sentido que ele define o que é intuicionismo. Não é que o John Rawls seja intuicionista. Ele claramente não é. Mas, para exemplificar, o principialismo tem o respeito pela autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça. Justiça distributiva, distribuir os bens iguais. Bom, então, o intuicionismo tem duas teses segundo o John Rawls. Uma, tem uma pluralidade de princípios que não dá para subsumir no imperativo categórico, numa regra de ouro, num princípio único, tem um punhado de princípios e não tem ordem hierárquica porque a autonomia não conta mais do que a beneficência. Coisa que, se você lembra, vários autores pensam que é a solução aos problemas metaéticos do intuicionismo da teoria predominante na bioética. O Engelhard diz, vale mais o princípio da autonomia. Isso é legal por quê? Porque evita a consequência de ter dilemas morais genuínos. Acabam. Sempre que tem conflito, pergunte para o indivíduo o que ele quer e o que ele quiser a gente dá. Então, só para esclarecer, é no sentido do John Rawls. Por quê? Porque tem outros sentidos e era esse que eu queria, esse do Rawls, eu recuso esse intuicionismo como o Rawls faz. Eu queria salvaguardar o intuicionismo normativo, como o Crispi fala, que é mais aristotélico. Quer dizer, nós temos uma faculdade de apreensão de princípios. Tá. Em relação à primeira pergunta, é o seguinte, sobre motivação. Se eu mantenho uma tese sentimentalista, digamos, ou racionalista. na verdade, eu acho que tem muitas pretensões nesse livro, nos meus trabalhos, de superar falsas dicotomias, digamos assim. E uma delas, eu acho que é essa. Eu acho que depois de estudos como o de Damasio, na neurociência, e muitos outros, eu acho que a velha polêmica entre razão e sentimento, razão e emoção, como se fossem coisas assim, desconexas, e que uma fosse mais importante que a outra, está superada. As últimas pesquisas da neurociência, por exemplo, mostram como aquilo que a gente, a parte frontal do nosso cérebro, e as regiões mais profundas, o sistema límbico, como o nosso cérebro funciona numa espécie de comunicação permanente entre essas áreas, de tal forma que é só um problema de filósofo mesmo achar que você pode se fundar só na pura razão ou só no sentimento. Então, acho que é uma dicotomia que tem que superar. A minha forma de fazer isso foi construir o conceito de cuidado respeitoso, colocando um sentimento que é o que eu chamei de simpatia, é um nome feio, mas simpatetização para não confundir com simpatia, que é compartilhar emoções, sentimentos negativos, positivos, que o Hume diz que acontece involuntariamente, imediatamente. Se a gente vai para o enterro, faleceu o pai do nosso amigo, está todo mundo entristecido, a gente imediatamente se entristece. É involuntário, é imediato. Então, isso é algo que a gente enquanto animal social compartilha. Eu gosto dessa explicação. Menos da do Adam Smith que pressupõe um colocar-se no lugar do outro e tal. Eu acho que psicologicamente falando é assim que a gente funciona. Só que para mim, para o cuidado respeitoso, isso ocorre, tem que ocorrer para que exista o cuidado com algumas ressalvas. O profissional da saúde e tal não pode chegar todo dia, ver o paciente muito mal, se entristecer e se sobrecarregar negativamente. Então, ele com o tempo tem que aprender a ter uma certa afastamento, digamos disso, ou lidar diferentemente com os sentimentos. Porque senão ele vai comprometer a eficácia do tratamento. Então, isso é uma condição, o sentimento. Mas ela é necessária, ela é o que leva a agir cuidadosamente, ela motiva se você quiser, que foi o termo que você usou, mas ela não é suficiente. Então, aí que entra uma justificação, isso é racional, quer dizer, vamos dar razões por que nós temos que cumprir certas obrigações. brevemente, se você é um profissional da saúde e você escolheu aquela profissão e perante a sociedade você diz que vai trabalhar pelo bem do paciente, você se pôs sob o juramento, você tem essa obrigação. Razões para justificar isso a gente tem, a saúde é um bem que a sociedade preza. Então, isso é racional. Então, quando nós justificamos as obrigações e os direitos eventualmente que as pessoas têm, nós estamos associando o lado racional. Então, no fundo, no fundo, eu não sou nem sentimentalista só, nem racionalista. Eu gostaria de pensar sentimento e razão funcionando juntos. Quer dizer, quando o cuidado é respeitoso, foi um sentimento, foi uma razão justificável que levou ao bom termo, digamos, a coisa toda. Eu queria fazer um comentário. Primeiro, na verdade, tenho tanta coisa para comentar, mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, eu acho que o Darley, acho que o Darley fez um baita trabalho. Eu diria, não é porque sou amigo dele, eu acho que o cuidado respeitoso hoje é a teoria imioética. é a teoria imioética. Eu realmente estou fã da teoria, eu acho que o que pode acontecer com o tempo da lei é que o fã começa a ler e começa a mudar a teoria, entendeu? Ele começa a adaptar a teoria, a mudar alguns conceitos, mas eu realmente acho que você descobriste uma maneira de unir os dois grandes princípios da ética que aparecem no livro do Frankena já e que influenciou toda a tradição da bioética principialista, no Frankena, no livro que se chama Ética, que tem uma tradução em português, um dos primeiros livros que foram traduzidos de ética geral no Brasil, década de 70, se não me engano, o Ética, publicado pela Zahar. E o Frankena diz ali que existem dois grandes princípios da ética, compaixão e respeito. Na verdade, a beneficência e justiça é a forma como ele apresentou, que de certa forma foram depois ampliados a partir do modelo do relatório Belmond, que construiu três, beneficência, justiça e autonomia, que é apresentado como respeito pela pessoa, e aí depois os principialistas ampliarem em quatro, na tentativa de, quem sabe, tornar um pouco a teoria um pouco mais completa, mas se afastaram dessa forma, nessa modalidade, acabaram se afastando daquela intuição inicial de que existem duas grandes atitudes, duas atitudes fundamentais diante da pessoa e, no caso, da área da saúde, que caracterizam a ética na saúde, que é cuidar e respeitar. Então, eu acho que parece simples, entende? Mas ao ter capturado isso e procurado propor merge desses dois, entende assim, criar uma unidade entre esses dois princípios ou atitudes, eu acho que o Daniel fez um trabalho excepcional, porque eu não conheço outro trabalho que apresente a bioética e os princípios da bioética nessa modalidade. Então, eu realmente espero que ele tenha impacto, porque isso é um tipo da coisa que, no Brasil, a gente acaba ficando meio isolado e, se depender de mim, eu quero debater bastante com o da lei, a tese, porque eu realmente acho que ela merece ser, merece mais sucesso do que ela teve até agora. Por outro lado, eu teria bastante coisa para comentar. Por exemplo, eu tendo a achar que, ao invés do conceito de sympathy, nós deveríamos, talvez, seguir o Stephen Darrell, que faz uma dissociação entre simpatia e empatia, e eu penso que a relação que nós temos de respeito, a atitude de respeito, ela pressupõe isso que o Stephen Darrell chama de uma atitude empática e não uma atitude de simpatia, que é aquele tipo de mecanismo que é exibido quando a gente adota o que ele chama de uma posição de terceira pessoa, que é uma posição que olha alguém e se comove com a situação daquela pessoa e tenta ajudar. Isso ele chama de uma posição de terceira pessoa. E ele prefere entender o tipo de relação que a gente desenvolve quando a gente respeita alguém como uma atitude de segunda pessoa e, nesse caso, ele faz uma conexão com Adam Smith e não exatamente com Hume. Ele considera que o que Adam Smith teria identificado algo que Hume não identificou, que é ao se colocar imaginariamente no lugar da outra pessoa, o agente reconhece a outra pessoa como um portador de direitos sobre ela. Então, eu já pensaria que essa abordagem do Adam Smith e lida pelo Darrell captura melhor o tipo de know-how que é necessário para desenvolver respeito. Bom, esse seria um dos comentários. Tem outros, mas eu vou ficar por aí, mas queria comentar sobre a pergunta que o Guilherme fez, porque a resposta mais difícil é como é que nós conseguimos desenvolver respectful care. Sendo coerente com o cognitivismo prático, nós devemos esperar algum tipo de treinamento, na verdade, muito mais do que algum tipo de instrução que permita que as pessoas possam desenvolver essa habilidade, porque o que o cognitivista prático, o Darley, defende é que a habilidade moral ela é muito mais um know-how do que um know-that. Ou seja, não basta que a gente saiba o quê, ou seja, domine uma teoria, conheça os princípios e até mesmo conheça a legislação e com isso saiba que tipo de direitos uma pessoa tem, mas que essa pessoa desenvolva a habilidade prática que consiste em tratar a outra pessoa como uma portadora de direitos e agir de forma apropriada. Isso é o know-how. Portanto, o cognitivismo prático, que é a teoria epistemológica que o Darley está oferecendo, ela teria que ter como correspondência na área educacional de um outro tipo de modalidade de treinamento para que as pessoas pudessem desenvolver que nem Aristóteles imaginava, ou seja, como um hábito, como Riume também, mas assim como um hábito, essa virtude, ou seja, essa habilidade de tratar as pessoas de forma respeitosa. E esse é o grande desafio, porque como é que a gente faz isso? E como nós, na filosofia, entramos nessa história, quer dizer, qual é o papel da filosofia nisso? De um modo geral, a gente precisa de pessoas que sejam modelos e que saibam treinar. Nós precisamos, enfim, de pessoas como o Tite, entendeu? Que fez com que a seleção brasileira desenvolvesse um know-how de fazer gol e de vencer partidos. O que nós precisamos na esfera moral é de médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, que na prática exibam a forma de comportamento no qual elas respeitam os outros. E isso é que eu acho que é mais difícil. Como nós chegamos a isso? Como a gente educa as pessoas, como a gente ensina elas? Como se dá... Aí a pergunta é, que é a velha pergunta na área educacional, como é que se constrói um currículo adequado que faça com que as pessoas possam exibir esses traços de comportamento? Eu não tenho muita convicção sobre isso, afinal de contas, estudei tanta filosofia, estudei tão pouca pedagogia, não sei. Mas, assim, na prática, como médico, o que eu vejo é que a proposta do Darley é fenomenologicamente correta. Ou seja, o que a gente observa como falta nas pessoas é justamente a habilidade de... o know-how de respeitá-las no cuidado. A habilidade de praticar o cuidado respeitoso. Isso se dá nos gestores, dos gestores, que interpretam que ética é simplesmente um punhado de regras que você oferece para as pessoas e que elas têm que assinar para se comprometer supostamente, previamente, sem exibir isso na sua própria atividade, aos profissionais de saúde. Deixa eu contar um exemplo. Por exemplo, no hospital que eu trabalho, no hospital de pronto-socorro, e que, felizmente, agora mudou a direção, porque a diretora anterior era simplesmente obtusa em enxergar isso, tem um tipo de... tem um termo de consentimento que as pessoas assinam e que, felizmente, não tem qualquer eficácia. Por isso, até durante os quatro, seis anos em que ela dirigiu aquele hospital, eu acabei não fazendo nenhum cavalo de batalha contra, porque eu sei que aquilo não tem eficácia. Mas esse termo de consentimento, é um termo de consentimento que as pessoas, talvez vocês, ao parifamiliares, vocês tenham assinado esse termo de consentimento, diziam coisas como, por exemplo, a partir desse termo de consentimento, eu autorizo a equipe de saúde a tomar quaisquer outras decisões que mudem o tratamento. Está vendo? Mudem o tratamento no decurso do cuidado, se assim acharem, julgarem apropriado. Ou seja, se você entrasse no hospital de pronto-socorro e amanhã, hoje o cara decidiu que você está internado e que você está em observação, tratamento conservador, para, suponhamos, algum tipo de ferimento, foi ferido por uma faca num assalto e tem uma pequena laceração no fígado. Aí as equipes cirúrgicas dizem assim, tratamento conservador. Se a equipe, no dia seguinte, decidisse que o tratamento agora é cirúrgico, que eles não precisavam te consultar mais. Simplesmente mandam para o bloco e operam. Que absurdo! Felizmente, isso não acontece na prática. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas, pelo menos, não acontece dessa maneira. Acontece numa outra forma, numa outra modalidade que ainda também é desrespeitosa. Que é assim, o cirurgião vai lá e diz assim, olha, mudou. Agora nós vamos ter que te operar. E espera que o cara diga sim ou que simplesmente fique calado e marca o bloco e leva ele para ele. Quer dizer, ele simplesmente toma a decisão, não conversa com o paciente, não tenta convencê-lo de que agora a conduta é outra. e eles nem sabem, meus colegas nem sabem que existe esse item. Eles simplesmente assinam lá o negócio e pedem para o paciente assinar. Eu era o único que pegava o negócio e riscava essa parte e escrevia como eu achava que devia ser, achando que isso não tem eficácia nenhuma, mas eu, pelo menos, me sentia bem comigo com isso. Um outro item que tinha era o seguinte, de que os pacientes que entram no hospital de pronto-socorro, eles, pelo fato de terem entrado no hospital, eles estão submetidos as normas de regulação para transferências pelo SUS que o hospital tem, que são normas que a Secretaria estabelece. Qual é a consequência disso? Para quem conhece Porto Alegre, conhece os hospitais de Porto Alegre, significa assim, que se um de vocês entrasse no hospital de pronto-socorro e, de repente, o médico decidisse que agora já está resolvido o problema da urgência, você vai para um outro hospital que as normas da regulação que são as seguintes, para qual hospital você vai? Essas normas são estabelecidas pela gerência, pela administração. Digamos que a administração conclua que o hospital que você vai ir é o hospital Vila Nova, lá em Porto Alegre, lá no... Você é obrigado a ir para o Vila Nova? Como assim? Você é obrigado a ir para o Vila Nova? Quer dizer, você não pode dizer assim, não, para esse hospital eu não vou. Suponhamos que, como aconteceu comigo, o paciente diz assim, não, eu, doutor, meu filho não vai para esse hospital, porque lá fulano de tal morreu e porque lá fulano de tal morre, porque não sei o que, eu não aceito aquele hospital, eu odeio aquele hospital, ou porque lá é muito longe da minha casa. Você não pode dizer não, porque você assinou um termo dizendo que no momento que você internou no hospital, você submete às normas de regulação municipal. Como assim? Isso é desrespeitoso. O que eu acho que falta realmente é uma noção do que significa a pessoa estar ou não estar obrigada a qualquer coisa que o vale, entende? As pessoas são desrespeitadas como seres portadores de direitos, no sentido que elas são desrespeitadas como seres dotados de um poder sobre si mesmas. E o exemplo da Emily me parece exatamente esse. O que acontece lá é que a equipe médica, a equipe pediátrica, a equipe de neonatologistas, julgava que eles tinham o poder de decidir sobre o bem-estar daquela criança e que as opiniões que os pais porventura tivessem não eram relevantes dado que eles não eram experts no cuidado e, portanto, eles não tinham condição de saber o que era melhor ou o que era pior para aquela criança. E, na medida que eles concluíram que aquela criança estava em um estado terminal, que nenhum tipo de transferência para outro hospital beneficiaria a criança. Logo, os pais, e quando pediram uma segunda opinião, eles simplesmente fizeram essa segunda opinião com os comentários aí, está uma reuniãozinha, aqui uma reuniãozinha, está dada a segunda opinião. Pronto! E isso eles entenderam que estavam respeitando os direitos da pessoa porque ela tinha o direito da segunda opinião e a segunda opinião foi dada. Então, assim, falta realmente, a minha impressão é que existe, desde que a bioética surgiu, um novo paternalismo. Ou seja, o paternalismo original da época da Karen and Quinlan era o seguinte, nós sabemos o que é bom para vocês e o que é bom para vocês é, vamos cuidar de vocês até o fim porque a vida é um bem supremo e nós não podemos deixar vocês morrer, e fazia tudo o que era possível para salvar a pessoa. Então, existe um paternalismo hipocrático, que é o princípio da beneficência entendido dessa maneira. Existe um novo paternalismo agora, um novo paternalismo que está acobertado sob o ponto de vista esse da limitação do tratamento. Ou seja, é a equipe médica que parece sentir na autoridade de saber o que é bom e o que é ruim para as pessoas. bom, eu acho que o cuidado respeitoso é um ponto de vista alternativo para mostrar que não é bem assim. Eu, só um pequeno comentário, Marco, eu agradeço as suas observações. Eu também preciso revelar que o Marco tem me ajudado bastante nessa empreitada. quando voltei, não foi imediatamente, mas acho que foi lá por 2010, eu apresentei para você uma primeira versão desse livro. E o Marco é um interlocutor, eu, em primeiro lugar, invejo a formação que ele teve. A gente foi colega na URGS de mestrado, como ele salientou, mas eu invejo a formação dele para fazer o trabalho de bioética, porque eu acho que ele não tem os problemas de uma formação puramente filosófica. É muito comum em todo mundo que faz filosofia da ciência, ou filosofia do direito, ou filosofia do não sei do quê, desconhecer o direito, desconhecer a ciência que está... Entende? E o grande problema da gente que tem, que eu tenho, por exemplo, só formação em filosofia, é tratar coisas do mundo da medicina sem ter o conhecimento que um profissional tem e a experiência do dia a dia e as dificuldades e assim por diante. Então, o Marco é um dos interlocutores que eu sempre consultei, conversei, e mesmo quando ele acha que não esteve presente, esteve porque ele era uma espécie assim de alter ego na minha cabeça. Bom, mas isso, o que que... Exatamente porque eu acho que é importante. Marco, no mais... Enfim, o Marco uma vez disse que ele concordava em 95% da minha teoria. Ele hoje disse, bom, a gente pode... Quanto mais vai conhecendo, pode concordar. Fiquei preocupado que caiu para 94%, talvez possa ter ido para 96%, não sei. Isso não é tão relevante. Eu acho que o relevante é continuar o debate, melhorar a teoria, eu acho que isso, sendo falibilista, eu acho que tem que fazer mesmo. Então, eu ficaria feliz em ver, por exemplo, desdobramentos, aperfeiçoamentos, sem problema. Você mencionou um ponto que eu pensei em um certo período de tempo sobre a distinção entre empatia e simpatia, que eu acho que o Daro faz bem realmente e acabei optando pela simpatia, porque, para mim, o ponto de vista de ver o outro entra muito mais no conceito de respeito pelo reconhecimento da pessoalidade. Então, sei lá, por que quando os colonizadores chegaram em 1500, saíram matando os povos primitivos daqui? Porque eles não reconheciam como, na época não, como pessoas, mas como, não eram cristãos com alma, então você podia escravizar, eliminar e tal. O que faltou? faltou um tipo de reconhecimento e o colocar-se no lugar do outro, para mim, tem muito mais a ver não tanto com sentimento, mas com reconhecimento de pessoalidade. Mas isso é uma coisa, é um dos exemplos que eu acho que valeria uma boa crítica, valeria uma tentativa de resposta, então, que um debate continuasse. última coisa, eu achei excelente você puxar minha orelha, dizer assim, bom, se você é um cognitivista prático mesmo, vai até o fim nisso, tem que existir algum tipo de treinamento. E, de fato, eu acho que isso é essencial. Como se faz isso, é difícil, a gente precisa de uma nova educação, uma nova filosofia da educação, talvez, e aqui, eu não sei se todo o público é filósofo, mas a gente precisa de uma nova filosofia, porque, para mim, a filosofia também é um know-how, de alguma forma. E como é que a gente aprende a desenvolver a nossa capacidade de filosofar, se não filosofando, vendo pessoas filosofarem e assim por diante. Então, realmente, é uma questão espinhosa, é um grande problema, mas gostei da sua dica, de fato, o caminho é por aí. Por isso que eu também não quero eliminar completamente as contribuições que eu acho substanciais de uma ética de virtudes, porque aí tem algo que eu acho essencial, que é exatamente o tipo de reforço que tem que vir pelo hábito a tal ponto que a pessoa desenvolva a capacidade como algo que é constitutivo da sua segunda natureza, digamos. então, de fato, o modelo pode ter, como pensado pela ética de virtudes, um papel na educação. E, só para concluir, eu acho que você identificou bem, e eu não não tratei tanto no primeiro caso, mas foi o que mais me chamou a atenção no terceiro caso que eu analisei ali no livro, como esse treinamento é algo, para um cuidado respeitoso, é algo que falta hoje nos profissionais da saúde. O terceiro caso é um caso claríssimo, porque no primeiro eu não usei essas palavras de negligência, malpratis, mas o terceiro caso para mim é um caso típico de negligência, de malpratis. Falta um saber como. Caso do BB3? Do BB3. Mas, enfim, isso são outras... Esse do BB3 é uma discussão recente que tem no Brasil. Não, não, o BB3 é o caso da Grã-Bretanha, em que se demorou muito para poder transferir uma criança que estava nascendo em casa. É que eles têm lá um outro modelo de... Mas é um modelo que está se tentando como é que eles chamam isso, de parteira, entre aspas. Sim. O segundo tem uma outra coisa que você falou que é importante, é o consentimento informado. Para que serve? Dentro dos limites da ética, eu vou dizer isso, eu fiz pesquisa empírica no prontuário do HU e os termos e os termos de consentimento esclarecidos lá são assinados. Não são. Estão lá preenchidos, profissionais da saúde nem se dá o trabalho de assiná-los. Então, é assim, com satisfação, que ouço que você não passava cheque em branco, porque, de fato, é desrespeitoso, mas eu concordo com você. riscava lá e dizia assim, não, não pode assim, passar um cheque em branco... O pior era o tempo que eu tinha para mostrar para o paciente por que eu tinha riscado aquilo e por que ele tinha que assinar um negócio que tinha um troço riscado. Tá bom, tá bom. Mas acontece. Bom, pessoal, eu acho que está bom por hoje, né? Queria agradecer a presença de vocês, nós somos um grupo seleto, né? Gostei dessa sala, está bem? Ela é um pouco... tem um eco, ela é meio grande, né? Mas gostei da sala e acho que vamos... vamos continuar promovendo eventos por aqui, ok? Tá bom, obrigado a todos e bom final de semana, né? Até mais. Aplausos